Vocês já sabem que na cadeia alimentar, um ser vivo se alimenta de outro. E para sobreviver, todos precisam encontrar alimento e evitar servir de alimento para outro ser vivo. Algumas estratégias podem ajudá-los a obter sucesso na busca por comida ou para evitar serem capturados. Parecem até ter superpoderes. Mas será que isso serve para todos os seres vivos mesmo? A planta, por exemplo, não se move. Logo, parece não ter a capacidade de se proteger dos seus predadores. Na verdade, elas também têm as suas estratégias para se defender. Observem as plantas com atenção. Algumas têm espinhos. Outras podem produzir substâncias tóxicas, que evitam seus predadores, os herbívoros. Os carnívoros possuem outros tipos de desafios. E para conseguir capturar as suas presas, podem ter os sentidos aguçados. Alguns têm grande habilidade de visão, olfato, audição ou táticas de ataque, como as aranhas, que podem fazer teias ou até imobilizar suas presas. Se observarmos atentamente os dentes, bicos e garras dos animais, são uma maneira eficaz durante a sua alimentação. Nós possuímos dentes caninos, que servem para segurar e arrancar pedaços. Mas não são tão grandes quanto os caninos dos grandes carnívoros, felinos como as onças, o leão e até mesmo peixes como os tubarões. O formato do bico das aves serve direitinho para auxiliá-las em sua dieta. Bicos para rasgar carne, para comer sementes e até perfurar árvores. Agora os grandes poderes animais surgem quando o assunto é evitar predadores. Existem animais como o polvo, que liberam tinta na água, dificultando a visão do predador. Os ouriços têm espinhos duros e pontudos, e se movimentam quando se sentem ameaçados. Ou ainda o baiacu, que quando percebe o perigo se infla todinho, parecendo uma bola de espinhos. Tem também uns animaizinhos bastante espertos, que são capazes de se camuflar no ambiente. Isso mesmo, praticam a camuflagem. Eles se parecem muito com alguns componentes do local em que vivem, e se confundem com o ambiente. O que deixa a visão bem difícil para os predadores os encontrarem. Ou ainda, evita que as suas presas o percebam e fujam. Alguns são tão bons nisso, que nem olhando muito bem conseguimos encontrar. Como é o caso do bicho pau, bicho folha e o polvo. Porém, existem animais que de longe avisam seu perigo, e ninguém precisa ficar procurando. Logo vemos as cores vibrantes de advertência, como é o caso de algumas espécies de sapos. Agora, você já viu aqueles mímicos, que quando menos percebemos estão imitando tudo o que nós fazemos? Alguns animais também têm essa habilidade. Eles praticam um mimetismo. Eles imitam outros animais, e assim evitam que os predadores os ataquem. Pois imaginam que sejam outros animais, bem mais perigosos. É o caso da cobra falsa coral, que é muito parecida com a coral verdadeira, mas sem o veneno. Se olharmos para vários animais diferentes e perguntarmos, qual deles tem o poder mais adequado para sobreviver? Ou seja, quais possuem as melhores características de todas? O que você diria? Na verdade, não existe o mais ou menos adequado, a melhor ou a pior característica. Cada um deles pode ter um tipo de característica que o ajuda a sobreviver no seu ambiente natural específico. Imagina que essas características surgem com os animais, e podem ajudá-los a ter mais chances de sobreviver. Ou seja, os animais que nascem sem essas características, têm poucas chances de viverem por muito tempo. Da próxima vez que sair por aí, observe os seres vivos com olhos diferentes, e você também perceberá que eles realmente são superpoderosos. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho